Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal destes programas de reflexão, da autoria do seu Cónigo Manoel Maria, do Anabel Alves e, com a minha moderação, Pedro Conceição, e hoje, Sr. Cónigo, a beleza feminina. Bom, aqui o feminino está como adjetivo, para dizer que vamos qualificá-la mais, mas não é só a feminina, a beleza vale por si, pronto. E quando se fala em beleza, nós estamos a querer significar muitas coisas, mas, sobretudo, estamos a significar algo que não é só o exterior, mas é algo interior à própria pessoa. E quando nós descobrimos que o exterior é a representação visual daquilo que está dentro da própria pessoa, aí sim, o chamam-lhe de beleza. Se não, é simplesmente uma pessoa bonita, engraçada, enfim, que dá nas vistas. Que se sabe, claro. Mas vamos, exato, e tem dinheiro para isso, ainda nas modas, pronto. Ao que tem bom gosto. Ou pode não ter, mas... Às vezes não basta ter, mas tem que se... Vamos, então, à questão da beleza e do propósito feminino, ó menina. Isto é... Pois. Pois. Já sei que a Anabela quer falar da beleza masculina também. E também pode falar, claro. Claro. É o... Falei só na beleza, sei mais nem que... Ainda é melhor. Ainda é melhor. Então vamos a isto. A beleza é um admirável dom natural. Natural estou a querer dizer que faz parte da natureza humana. E desculpem já meter aqui, assim, a expressividade que vem a propósito. Eu já quis definir o que é a natureza humana a partir da biologia. E a partir da biologia eu consegui dizer que a natureza humana é animal. Mas é, sobretudo, uma natureza artificial, que não é biológica. É fruto da educação, da complementaridade das pessoas umas nas outras, da relação, como eu gosto de dizer. A beleza é um dom natural, desde que a gente compreenda que natural não é biológico. E não é por aí que estou a querer falar em beleza. Estou a querer dizer que é qualquer coisa muito mais e que tem a ver com o dom interior que se projeta exteriormente. Ora, como interiormente, no sentido físico do termo, a gente tem cá, é o fígado, é os intestinos, é o coração, não é essa a beleza. Isso é tudo igual, tem que ser outra coisa. Mas lá iremos, pode ser que devagarinho a gente vá a chegar. Então, vamos lá. Se a beleza é um dom admirável, vendo esse dom admirável estampado no corpo feminino, muito mais que no masculino, reveste-se de harmonia, de cor, forma e linha, cuja influência faz mexer o mundo em todos os aspectos. É verdade que o corpo da moça, isto aqui é uma brincadeira, começa como um violino. Mas a partir dos 40 anos passa a violoncelo. E a gente basta olhar para as pessoas, para as mulheres. E a gente foi-se e o do homem é-se que há para estar a bombo. A bombo? O almoço de bombo é desde o princípio. O que significa que toda a graça é enganadora e toda a formosura é vã. Esta expressão é bíblica. A beleza física é sempre passageira. Sendo a glória do corpo, ela resulta da justa proporção dos membros, da saúde, da forma e, sobretudo, do interior. Há mulheres bonitas, apesar da idade. Desde os 10 anos, por mil modos caprichosos, é especialmente na mulher que o instinto de beleza e formosura se verifica. Como é que o Camões dizia? Aí, formosa e não segura. E o noro pela verdura. Pois. Formosa e não segura. Enquanto o homem sabe que agrada, porque é forte e toda a psicologia se desenvolve normalmente no exercício do vigor, a mulher pressente que é tanto mais bela quanto mais agrada. E todas as suas artes imanhas se desenvolvem na ânsia de agradar. Isso é instintivo. Agradar, parecer bem, ser bonita, embelezar e embelezar-se passa a ser a ocupação favorita. Vocês já compararam um espaço físico ocupado por uma menina ou ocupado por um rapaz? Que diferença. Olhem, e a limpeza, o asseio, as bonecas, os móveis, os pormenores e bagatelas, tudo serve à menina para ir operando novas artes de agradar e embelezar. Os rapazes são sempre muito mais desleixados. E se não houver uma educação para isso, então é que são desleixados toda a vida. É verdade isto. A moça não é bem assim. Também há moças que são como os rapazes, desleixadas. Mas por norma não são assim. Às vezes baralha-se porque acha que é o mesmo a beleza e a bondade, a harmonia e a virtude. Ser bonita do corpo e ser simpática. Paciência. Olhemos agora para a beleza interior. Esta deve obedecer à mesma harmonia e preocupação. Fica mal um mau pensamento, uma atitude deseducada, uma falta de amor ou de bondade, um egoísmo ou um grito, um caráter belicoso, a inveja, a tristeza. Mas isto fica mal à menina e fica mal ao menino. Ah, assim já gosto mais. Não é gosto mais, é assim mesmo. Isto que aqui está. Porque estamos a falar da beleza interior. E a beleza interior é masculina e feminina e é neutra, é tudo. É o que queira. Tem que ser. Por isso, a correspondência da beleza exterior com a interior atende ao menor detalhe no vestir e na maneira de ser. É um ligeiro movimento do corpo e do rosto. Porque a mulher perfeita tem de irradiar a harmonia interior. Esta frase também é bíblica. A roda da mulher giram os sentimentos e as paixões do varão. Ela continua a ser capaz de despertar o ideal que salva ou de abrir o abismo que arrasta na sua vertigem e voragem. Então não é. Da mulher dependem o homem, o lar e a sociedade. Cuidado, então, com a dissolução dos costumes, a perda do pudor, a sensualidade a todo o transe, a ânsia de gozar sempre e a qualquer preço, a independência enganosa no econômico ou no social. Porque tudo isso pode perturbar a harmonia perfeita da mulher ideal. Ideal. É um outro adjetivo interessante aqui. Que suculento é o prato que é devendo o instinto da harmonia e da beleza exterior, embebido de virtude e simpatia interior. É incalculável o bem que uma mulher bela, culta e virtuosa pode fazer. Mais que da beleza física, o mundo necessita das influências da bondade e da graça, através das quais a fé e a virtude se proclamam num estilo claro e lúcido nascido do seu bom comportamento. E aqui dou razão à Annabella que diz que isto não é só feminino, é humano. Então vamos dizer porque é que eu comecei por dizer que isto é um bom, que faz parte de uma natureza humana que em si mesma é artificial, isto é, é fruto da educação e da presença das pessoas umas com as outras. Isto educa-se. E o que eu acabei de dizer até agora é fruto de uma educação muito, que eu conheça pelo menos, muito à moda europeia. Eu não sei como é que é nos outros países. Eu não sei qual é o conceito de beleza, mesmo no aspecto físico, por exemplo, sei lá, guineenses, moçambicanos, ou de um país qualquer dia. E também foi variando, ao longo da história foi variando. Agora, aqui, do nosso lado europeu, isto está muito em conta. Atenção à beleza. Por exemplo, eu recordo-me em miúdo, eu ia falar que gordura é furgosura. Sim, sim. Quem é que hoje em dia quer a gordura para dizer que é formoso? Porque a furgosura era uma forma de beleza exterior. E eu quero que a beleza exterior seja o resultado de uma beleza interior. E essa beleza interior cultiva-se. E cultiva-se a partir de virtudes e do cumprimento de mandamentos e de outras coisas. Não só de uma estética que dá nas vistas, mas de uma estética que nasce do coração de cada um. A beleza atrai os sentidos, interessa às paixões, move o coração. Mas, quando isto é acompanhado da bondade, a bondade educa e salva. Pois esta? E uma vez movido o coração, a virtude transparece e cala fundo nos outros. Eu gosto de chamar belo e bela a alguém, quando, para além da parte exterior física, eu estou a ver outra coisa interior. Eu não consigo chamar belo ou bela a uma pessoa que faz o mal, que pratica o mal, que diz palavrões, que está neste mundo para ver os outros e para ser superior aos outros. Eu não consigo chamar bonita a uma mãe, que, por exemplo, não educa os filhos como deve ser. Ou que, então, vive o que está na vida, representando determinadas paixões que é só para iludir, para atrair, para ganhar dinheiro à custa do próprio corpo. E, por aí, adiante, é impossível. Essa beleza não é beleza. É outra coisa. Uma beleza natural, graciosa, espontânea, mesmo quando ajudada pelas modas e de toques impostos pela estética e pelo desejo de imitar o que se julga mais belo nas outras pessoas e, sobretudo, as moças que querem imitar a beleza das outras meninas, isso tem que ser resultante do movimento interior do coração, da virtude, que transparece e cala fundo nos outros. Só assim é que eu falo na beleza feminina ligada à virtude e ligada àquilo que, de facto, me parece a mim ser importante que seja analisado hoje. Para não ficarmos só na parte estética, que muitas vezes as modas querem transmitir. E, quando eu digo as modas, estou a pensar nas passerelas, estou a pensar na falta de roupa que as passerelas normalmente trazem, só, na sério, ó Pedro, só para mostrar que este corpo é mais assim e o outro é mais assado? Ou então, agora esta aqui é que é mesmo forte, ou então naquilo que são as clínicas atuais, que são inventadas e desenvolvem muito bem e ganham muito dinheiro para tornar, lá está, belo, o corpo feminino e ganha-se muito dinheiro com isso. Não é só das clínicas... Isto é um estereótipo, isto é um produto da sociedade atual. Está, aí está, aí está. Os conceitos de beleza variam, variaram ao longo da história. E continuam a variar. Uma coisa é certa, uma coisa é certa. Se eu tenho o cabelo branco, foi assim desde que começou a ficar branco. Mas 99% das mulheres, por exemplo, têm o cabelo tinto. E agora também está dos homens. Pintado. E os homens é a mesma coisa. Mas são as tais modas. É aí que eu cresço. Não, mas não é preciso estar com grandes deduções para chegar aí. A gente sabe que é exatamente isso. As modas é o que trazem. As modas. E cada vez mais. Porquê? Porque a pessoa quer conservar-se, entre aspas, jovem, apesar de ter 90 anos. É iludir-se a si próprio. E é querer iludir os outros. Porque a beleza exterior, ou nasce de uma beleza interior, ou então é tudo para enganar. Pshisbeck. Pshisbeck. Pronto. Exatamente. E sendo para enganar, como é que a gente depois vai chamar-lhe beleza? Chama-lhe o que quiserem, mas beleza, beleza não é. Ainda que, enfim, nós estamos habituados a gostar mais de uma coisa, segundo determinados critérios que foram inventados pela sociedade, para ser bem, para ser, não é ser, é para ser. Mas isso é enganar. Fala em vocês, vá. Ana Bela, o que é que o suscita? Este tema suscita-me logo não concordar com o título. Sim. Porque quando o Carlos Manuel... Eu já o percebi. Até que tinha. Mas quando ele fala aqui em beleza feminina, eu preferia, ou gostaria mais, se o título fosse a beleza humana. Ou seja, incluir o homem e a mulher. Ah, então eu tinha que ser a beleza também dos animais que há para aí. Não, não, isso é a becheza, é outra coisa. Ah, mas vamos lá. E vocês até com isso... Eu vou já responder antes de saber qual é a proposta. A proposta é essa, é a beleza humana. Nos animais a beleza está no masculino e não está no feminino. Olhem, por exemplo, para um papagaio e para uma papagaia. Ai, os machos da natureza são muito mais bonitos que as fêmeas. Mas está, mas no ser humano a nossa forma de pensar não diz isso. Pois, mas nos animais é porque é uma questão de atrair as fêmeas. Ah, já estamos num campo que não é o que eu quero desenvolver. Pronto, por isso eu sei. E agora o que é isso? Não sei. Mas, mas, andando aqui ou não... Um melro de bico amarelo ou uma melroa de bico escuro, o bico amarelo é mais bonito. É mais bonito, atrai a melro de bico escuro. Mas aí estamos... E para ir adiando. Estamos a divar. Um leão ali com as fêmeas barras. E uma lioa e tal. E uma lioa, enfim. Não tem juba nenhuma, coitada. Não, coitada, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, mas é nesse sentido. Pois, mas é nesse sentido. Quando o senhor fala em beleza interior... Sim, sim. Não é? É beleza interior do ser humano. Claro. Não é só feminina. Claro. Agora, que as mulheres, as mulheres, tendencialmente, na sociedade que vivemos hoje, têm essa tendência... Têm andado atrás da beleza exterior, esquecendo a interior. Exatamente. E concordo. Mas, mas, os homens já vão seguir o mesmo caminho. Vão a seguir, mas não é a procura da beleza. Já endireitam os nervos. Já não é a procura da beleza. Já tiram os pelos, etc, etc, etc. É. Tem que querer ser jovens toda a vida. Exatamente. É lá irão para onde paguem, diz. Mas, mas, pronto, o meu ponto maior de discordância em relação ao seu texto é precisamente isso. Acho que é mais, como se pretende falar da beleza interior, e essa é que é válida, a beleza... Não feminina, pois. Não feminina. Pronto. É o meu ponto de discórdia. Pronto. É o pomo. O pomo da discórdia. Já há muitos anos não havia essa palavra. Mas o pomo da discórdia. O pomo é a maçã. É. É do pecado original. É, sim, sim. Lá está. Começa logo por aí. Hã? A beleza, a sedução, a maçã, levar o homem atrás de... Hum... Bom... E cá está. Então é feminina. Oh, caramba. Mas porque os homens também são um bocadinho... Claro, claro. Não é? Vão atrás do físico. Não diga isso muito alto, que as pessoas ouvem e não concordam. Não, mas sabem que é verdade. São lerdos, são lerdos. Os homens vão muito atrás do que é exterior. Porque elas querem isso. Porque elas provocam isso. E ora... Provocam isso. Está bem. E nada disso importa. Está bem. Está. Aí é que é a questão. Porque o que importa, de facto, é essa beleza interior do que o senhor fala no final do texto. É que a gente se esqueça. Os tempos atuais, quando usam a palavra amor, colocam muito essa palavra nesta questão estética. É a atração feminina e masculina. Sim. E às vezes começam a namorar e não é namorar. É andar com... Sim. É só parte física. Está. Que importa. Está. E, pois, é a atração que é mútua. Atenção a isto. Sim, sim. Mútua. Até já me têm dito por aí que antigamente os homens é que andavam à procura das mulheres. Agora, não sei se não é isto. É mais ou menos ela por ela. Pedro, se não for ao contrário. É essa... É essa experiência. É essa. Não, mas acho que é um pouco essa atração mútua. Hoje em dia, se calhar, cobrou-se mais esta questão aqui desta dicotomia de beleza feminina e masculina. As mulheres com mais este de agradar, os homens também já revelam um pouco esta ânsia de agradar. De agradar. Exatamente. De cuidarem. De cuidarem. Sim, sim, sim. O Padre Mané, um bocado falava das clínicas de estética, não é? Hoje em dia, são tão frequentadas todas as culturas mulheres, não é? Exatamente. E agora, há esta coisa cultural de que as mulheres têm que agradar exteriormente aos homens, não é? Mas a tendência, já há uns anos, desta parte, é também ao contrário. Sim. Porquê? Porque se enverteu um bocado os papéis. Sim. Que são também as mulheres que já tomam a iniciativa de conquistar os homens. Exatamente. E então, acho que está a haver um bocadinho uma mudança de paradigma em relação a esse assunto. É verdade. Os homens já se preocupam muito mais com o seu aspecto. Veja os ginásios, por exemplo, não é? Sim, sim. Pronto. Musculatura e tal. Não sei o que. E andar por ali assim. Agora, tudo isto é uma fantasia. É, exatamente. No meu ponto de vista, isto é tudo uma fantasia. Porque uma pessoa pode ser muito bela exteriormente. Lá está a história do olho de vidro, da perna de pau e do seio de plástico. Isto é tudo muito bonito, é tudo muito pushback, mas depois, na realidade, aquilo que importa é o que cada um é interiormente. E pega aqui, numa parte final do texto, que diz, mais que da beleza física, e gosto muito da palavra que vem a seguir, mais que da beleza física, o mundo necessita das influências da bondade e da graça, através das quais a fé e a virtude se proclamam num estilo claro e lúcido, nascido do seu bom comportamento, tanto para homens como para mulheres. Mas que o mundo necessita de influência, de bondade e de graça. Já se tem pensado, já se tem falado e discutido algumas teorias, se houvesse mais mulheres nos sistemas políticos dos países, que o mundo seria melhor, porque as mulheres são tendencialmente mais bondosas. Mas isso é fantasia, isso é uma completa fantasia. Sim. Porque o mau interior, tanto é feminino como é masculino. Exatamente, não está. Não há aqui género. Exatamente. Na bondade e na maldade, não há género. E, de facto, concordo plenamente com aquilo que está escrito aqui. O mundo necessita da influência, da bondade e da graça. Nós não precisamos de Putins, nem de outros afins. Precisamos realmente é de gente, de pessoas, homens ou mulheres, bondosos, humanos. E é isso que é a beleza interior. E a beleza exterior é pura fantasia. Para mim é... Isto é o que diz aqui. A beleza traz os sentidos, interesse às paixões e move o coração. Mas a bondade educa e salva, não é? É tão simples quanto isso. Está bem. Tem que haver essa correspondência, como também o pessoal está aqui no texto. esta correspondência entre o exterior e o interior, mas, sobretudo, que nasce do interior. Claro. É o que é de dizer também no texto. Se o interior não for o belo, por mais máscaras que se tentem pôr, é como se costuma dizer. Mas aqui a gente tem dota isso. Mas é... E vai para homem e para mulher. É, não tem género. Quando abre a boca, não é que se costuma dizer. Quando abre a boca, a aparência pode ser deslumbrante e atrativa. Mas depois, quando abre a boca, se costuma dizer um pouco isto. É um jeito de brincadeira, não é? Mas, cá está, no fim e ao cabo, é simbólico abrir a boca porque é quando revela interiormente o que a move, a sua bondade ou não, ou a falta dela. E tudo o resto, não é? E há uma coisa engraçada. E se pois é que atrai ou não. Tu estás a falar e há uma coisa engraçada e acho que o Padre Dona Maria também concorda comigo. Quando o teu interior é bom, não é? Lá está. Quando tu tens paz interior, quando o teu interior é bom, isso responde-se no interior. Tu não precisas de tintas, nem de pechinhosbeques, como eu costumo dizer, nem de tijolas. Isso sai, nota-se no rosto das pessoas, no modo de ser das pessoas com os outros. É quase que uma coisa psicosomática, não é? Que esta é a boa, psicosomática. Não é? Não disse nada. É porque o teu interior e exterior estão em conformidade e isso é que é a verdadeira beleza, independentemente de ser homem ou ser humano. Quanto? É tá, sempre a defender esta postura, não sei bem porquê. Porque eu acho que o senhor aqui diz que a beleza física das mulheres, enfim, ajusta a proporção dos membros, da saúde, a forma, essa coisa toda. Mas os homens são igualmente belos, fisicamente. Claro. Vou falar exteriormente. Não me deixem a mim a falar dos homens e da sua beleza. Isso não é bem comum. Tu não, é um corpo... Uma mulher a falar disso, fico contente. Um homem é igualmente belo como uma mulher. Sim, sim, sim. Sim, sim. Mas depois, sobretudo se for bem representado depois por tais artistas a sério, que provocam emoções técnicas, como a gente dizia no domingo passado. Pois, mas esse depois também tem a tendência a corrigir as imperfeições. Sim, sim. Temos o Photoshop agora. Sim, outros filtros. E outros filtros para aparecer no... para tirar rugas. Corrige tudo. Sim, senhora. E então? O que é que gostaria de mais aqui de focar no texto, chamar a atenção, provocar o nosso... Não, provocar. Eu já disse tudo o que tinha a dizer aqui sobre isto que se chama beleza. E já distingui beleza de formosura. Beleza, formosura de boniteza. Já falei de beleza interior, beleza exterior. Já falei dessas coisas todas. Da exterior que é da ordem física, a outra é da ordem psíquica. É o tal psicossumático. Foi dito agora. Agora, eu gostava que nós pensássemos, nós que estamos aqui e que as pessoas que nos estão a seguir também pensassem um bocadinho, porque é que a atração física é tão elevada nos tempos que correm e não tanto a outra atração de valores morais, por exemplo. Porque a beleza da pessoa, se é psíquica, ela não é psíquica só por causa da inteligência, da mente, do estudo, do que se sabe, do que... não, tem que ser também de outra maneira. Porque implica o comportamento, porque implica o comportamento, as atitudes, os valores que têm. E determinados valores. É isso que eu gostava que as pessoas também pensassem um bocadinho. Porque a beleza da pessoa, pronto, a pessoa humana não é a feminina, é a pessoa humana. A pessoa humana e a sua beleza precisa exatamente de partir de valores morais. E agora, a minha pergunta é esta. Porque será que isso se tem perdido? Não só na educação normal nas famílias, como na educação cívica, eu não vejo os Estados, os governos, preocupados com a beleza interior, seja de quem for. Vemos de vez em quando, assim, os polícias muito chateados com a A ou B ou C, que independentemente da cor da pele e também se são deste país ou originários do outro, se são terroristas ou não, malham-lhes em cima. Pois, isto quer dizer o quê? São pessoas feias? Interiormente são. Um terrorista é uma pessoa muito feia. Tem que ser. Um inargúmeno é uma pessoa muito feia. Alguém que num determinado meio social, seja de um bairro, seja de uma rua, seja de uma cidade, mas que até é conhecido pelas coisas que faz, ou alguém que andou pelo tribunal porque foi ladrão, porque foi, sei lá eu o quê, uma quantidade de coisas assim parecidas, quando a gente pensa em pessoas assim, somos obrigados a dizer que são pessoas feias interiormente. E então a minha pergunta continua a ser a mesma. Continua a ser a mesma. Porque é, na sociedade, a começar pelas famílias, e depois a continuar nos políticos que nos vencem e que deveriam ser os primeiros, socialmente ou sociologicamente, a cuidar destes valores da tal beleza interior, das virtudes, destes valores éticos. Porque é que isto não é desenvolvido, antes que o contrário. As pessoas podem ser mazinhas, toda a gente comenta. Vai ao tribunal, nem sequer é assunto para o tribunal. Vão os políticos, queijam-se uns contra os outros, porque estes fizeram, disseram, mas ninguém cuida de nada. E isto dói mesmo. Por isso, a beleza feminina aqui é a beleza humana no sentido de homem e mulher. O que não existe a partir do dentro, é só a partir de fora. Porque é uma sociedade, é a tal questão que nós já temos falado aqui, que nós, infelizmente, estamos a viver numa sociedade vazia, de vazio, de vazio de valor, de vazio de princípios éticos, vazios em muitos aspectos, uma sociedade superficial, aborda-se tudo pela rama, o Pampanel agora estava a falar no caso de terroristas. É assim, o que é que leva, a grande questão é, o que é que leva, por exemplo, a haver problemas, como houve há um mês ou dois atrás, nos bairros sociais em Lisboa? O que é que leva a isso? O que é que leva as pessoas a terem aquele tipo de comportamento? O que é que leva a terem? Os estados, o nosso estado, e os estados europeus, e no mundo em geral, acabam por criar guetos, não é? e não se preocupam com currículos escolares onde se intua cidadania a sério. A sério, pois. A sério. Não é cidadania de deitar o papel no contentor amarelo. Também é importante. Também é importante. Mas é muito mais do que a inscrição. É uma cidadania que se ensina. É uma cidadania segundo o pensar dos políticos determinados partidos. Está partidarizado. É, partidarizado. Está ideologicamente... É, exatamente. Depois, quando se impõe uma facção, uma facção ainda por cima contra outras facções, estragamos tudo, o essencial. Não é, não é. Ah, mas dizemos democratas, pois, só porque impomos a nossa perspetiva. Mas não há uma suficiente intenção. Independentemente de ser esquerdas, direitos, centros, não é isso que está em causa. Está em causa é que não há preocupação de resolver os problemas reais da vida real destas pessoas. Exatamente. De os inserir. Mas inserir a sério. Não é marginalizar. É inserir as pessoas. E isso vem ao encontro, no fundo, daquilo que diz o texto. Nós vivemos num meio de superficial. Não é? É assustadora. Por isso é que a beleza é uma beleza exterior também. É beleza exterior. Sim, e eu uso, e eu uso, que isto é um problema gravíssimo, e que não se fala, ou praticamente não se fala, no uso da beleza exterior, não é? Para proveito próprio. Quando digo isto, digo no sentido de usar o corpo para proveito próprio. em troca de dinheiro. Ah! Não é? Sim. Mas que... Sim. Isto é uma humanidade. É mais velho que a própria humanidade, e assim, quando está a tocar no ponto agora, e que responde um pouco à sua pergunta hoje em dia. Estas novas plataformas que nos aproximaram, também potenciaram o que é mais antigo que a própria humanidade, não é? Isso também. Sempre houve um pouco esse aproveitamento do corpo, ou de um lado do homem, da força física, para se impor ao outro, e para conseguir os seus intentos, tal como da mulher, das suas manhas, como aqui fala, não é? Pois que fala aqui nas mulheres. Como diz agora a Anabela, para proveito próprio, não é? E a resistência, só vieram potenciar isso à escala mundial. E isso é um exemplo dessa superficialidade. Porque aquilo que nós estamos a falar em relação às dinheiras é transversal. Os homens estão exatamente no mesmo tempo. Sim, neste momento, sim. Tanto é um género comum. Não, nem há. Aqui não há distinção. Sim, então. Se tu fores, eu não fiz, também não sei fazer, mas conheço uma pessoa que me falou nesse assunto há bem pouco tempo, que foi a um chat, é assim que se diz, um chat de encontros. Sim. Pôs, colocou o perfil. O seu perfil. O seu perfil nesse chat. E, passado 24 horas, nem tanto, tinha qualquer coisa como 400 convites de mulheres em contos a troco de dinheiro. Claro. Ora, isto é um problema social. É um problema de redes sociais. Sim. É um problema de vazio. De vazio interior. É sobretudo. De falta de ética. De falta de beleza interior. E era essa a ligação que eu queria fazer. As pessoas vendem-se a troco de quase nada. Quase nada. Mata-se a troco de quase nada. Nós vemos isso diariamente cá, não tanto, mas, por exemplo, nos Estados Unidos e países também do Médio Oriente, não é? Vendem uns filhos por 100 dólares. Vender um filho. Não é? Mata-se por 20 dólares. O que é isto? Que sociedade é esta? Que beleza interior é esta? Que beleza interior é esta? Não é? É assustador. É assustador. Nem é bom. É bom nós refletirmos e pensarmos nisto. E o que é que nós, que eu acho que isso também é muito importante, Padre Manoel Maria e Pedro, é muito importante nós, no nosso dia-a-dia, as pessoas com quem lidamos, também fazermos alguma diferença. Mais não seja alertar. Sim, sim. Alertar. É bom dizer só um bocadinho do texto que há bocado foi lido assim a correr. É, eu leio. fica mal um mau pensamento e uma atitude deseducada, uma falta de amor ou de bondade, um egoísmo ou um grito, um caráter belicoso, a inveja e a tristeza. Por isso, a correspondência da beleza exterior com a interior atende ao menor detalhe no vestir e na maneira de ser. vamos só pensar um bocadinho nisto, no vestir. Vamos pensar nas modas femininas no vestir. Quando é na altura do verão, eu não digo pessoas a partir dos 40 anos, mas também já se tem visto. anda quase, não quase despida. Neste momento eu já não faço muito essa diferença. Mas é para dizer o quê? Na forma de vestir, estão a querer dizer o quê? Que valores, pergunto eu, existem dentro de si? só na forma de vestir. Sim, sim. Ou de despir. Mais nesse caso, de despir. É verdade, não é? Sim. É, é. E depois a gente queixa-se que há escolas um bocadinho assim mais, mais, que dizem aluno, vai mudar esses calções porque isso não são calções, isso é um síntese. Por exemplo. Vai mudar não sei o quê e depois queixa-se a mamar. Não há liberdade. Não há liberdade. Vocês estão a ver o cúmulo que nós estamos a chegar. E agora aqui mais uma vez, isto é mais para o lado feminino. Os tempos que correm e isto das modas e do quase andar com o Luan não é por nada. Eu não quero meter-me na vida de ninguém. Mas quando uma miudita de 14, 15 anos anda assim na rua toda contente e a mãe às vezes está por perto ou deixa e até tem roupa porque podia não ter e se não tivesse era outra coisa que não estava a pedir. Mas normalmente os mais pobres até se cuidam mais. Aí não é por nada. Andem como quiserem que a mim não me batem. Mas o seu dono, se eu quero falar de beleza e concretamente feminina que te vinha a proposta também. E aqui, a beleza feminina tem a ver com isto. porque o atrativo é verdade, a beleza feminina é muito para atrair. Lá está, a bocada a gente falava nos machos, nos animais. tem a ver com o sexo. Obrigado. Com este instinto de atração normal. Mas se continuamos com isso e se andar nu, é para quê? Para que beleza interior estamos nós a fazer a chamar? E depois cai-se numa outra questão que é a vulgaridade. É a vulgaridade. É banal, é banalidade. Sim, é banal. É um pouco as redes sociais. Eu não uso muito o Instagram, mas pronto, até mais por motivos profissionais. Fiz uma conta e na parte muito tempo também não o tenho. Mas o, depois o que se nota é, acaba por, é isso que dizia. E não é só feminina e masculina, mas pronto, mas pronto, a minha trai-me mais feminina. Mas, mas depois cai na vulgaridade e é quase tudo igual. Porque as poses, o tipo de fotos, o tipo de vestir, depois é quase tudo igual. Portanto, querem se extinguir do meio da massa, não é? Mas depois acaba por cair na vulgaridade e por não, e não, é assim. E há uma coisa muito interessante nesse aspecto da banalidade e da vulgaridade. Eu lembro-me, eu lembro-me quando era mais jovem, eu apanhei aquela geração após o... O 25 de abril. O 25 de abril e antes... O mais de 68. O mais de 68. Eu apanhei... Isto é um dos costumos. A apanhei o... A apanhei o... A apanhei o pico disso tudo cá nos anos 70. É isso. Bom, mas isto para dizer o quê? Eu ainda me lembro de que uma rapariga com uma saia, antes da mini saia da Maricuente, não é? Com uma saia que tivesse uma rachinha, aquilo era uma atração. Claro. Via-se um bocadinho da perna. Claro. Não é? Era uma atração. Ai, um bocadinho da perna. Depois passou-se para a mini saia. Claro. Não é? Pronto. Mas isto tudo para dizer o quê? Isto é uma opinião muito, muito pessoal, mas que não tem problema nenhum em partilhar. Esta banalidade de expor o corpo, não é? Acaba, literalmente, com um mistério. Eu acho que uma das coisas mais interessantes numa relação entre um homem e uma mulher é o mistério da descoberta. É o mistério da descoberta da beleza interior de cada um e da beleza exterior de cada um. E esse, essa forma tão exposta de hoje, não é? Anula esse mistério. Por isso, como o Paulo Manoel Maria já tem falado aqui algumas vezes, quando as pessoas chegam ao casamento, já estão mais que fartas uma da outra e os casamentos duram pouco e há muitos divórcios porque é tudo muito banal. Exatamente. Não é? E a descoberta, o processo de descoberta do outro, desse mistério, é um mistério é belo, é belo interiormente. Se há coisas que, na minha opinião, e vale o que vale, que são fascinantes na vida, é precisamente essa descoberta do outro, o outro enquanto pessoa e pessoa total, pessoa física, pessoa interior. e isso banalizou-se. É banal. Hoje é tudo banal. Tu vais na rua e vocês homens notam mais do que eu. E olhamos para estas miúdas com 14, 15 anos, completamente expostas, o seu físico completamente exposto, das mais mirambulantes formas e maneiras das modas, não é? E eu acho que isso dá uma banalidade, uma vulgaridade ao próprio corpo, um desinteresse, um desinteresse total, porque é banal. e não estou aqui a defender que as mulheres andem com burcas. Também é interessante ver que... Percebes? Não é isso. A sociedade, pronto, e por um lado ainda bem, não é? E as modas também foram um bocado polvoralizadas. Se nos anos 80, 90, haviam-me ter todos os tiros daquela maneira, hoje em dia mantém-se. Mas ainda assim há quase contramodas. Por um lado, e eu falava dos adolescentes, por um lado, há umas que optam por expor muito o corpo, há outras que optam precisamente pelo contrário e usam calças largas e camisolas bem largas. Portanto, ali não há nada de procurar atrair com o corpo, seja o que for. Portanto, há quase aqui dois... Dois polos opostos. Completamente opostos. Mas isso é uma coisa a ver com a ideologia de género. Não só... Não, 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 não. Há também muita moda nos adolescentes e ainda tem muito a ver com isso. De indefinir o sexo. Pois, alguns sim, se calhar por aí. Definir o sexo. Mas há outras tendências que não têm muito a ver com a ideologia, mas se calhar é um pouco em contraposição de, esta rapariga expõe muito, então eu não expõe mesmo nada. agora a minha questão é se é só uma contraposição no vestir ou se está também algo interior, como quem diz. Se alguém me quiser conhecer, a minha beleza não está na miniceia que coloquei, nem está nesta roupa larga que uso, mas está tem outro. O interior. O interior. se for por aí, ok, mas não seita mais. Eu também não sei, mas bem na palavra burca, e naquilo que é o andar assim, consta-me, consta-me, não sei se é verdade, que nos países da burca, que é onde há mais charotadas nas mulheres no sentido de que creitadas são apanhadas a torta e a direita. Mas aí não, a mulher, não sei, a mulher não conta. É a dignidade da mulher, não é? Outra maneira de atração, quer dizer, já que não sou atraída pela beleza exterior porque me não deixam ter que andar vestida assim, os homens apanham-nos assim, a ver se te vias. Bom, é fácil. Mas acho que tem a ver com a questão da dignidade que não se respeita. Bom, no texto tinha ali uma frasezinha que vou dizer outra vez. Sim, para o seguinte e na desfinais. cuidado com a dissolução dos costumes, com a perda do pudor. Isto é tudo o que estávamos a falar há bocado. Exatamente. Com a sensualidade a todo o transe, com a ânsia de gozar sempre e a qualquer preço, com a independência enganosa no econômico ou no social. É que isto também tem a ver com o econômico e com o social. há uns anos a mulher coitada não tinha dinheiro porque o marido é que era o chefe da casa e é que tinha dinheiro. Mas a mulher agora ganha, a mulher tem trabalho, a mulher é livre, a mulher está exposta. Pois é, mas depois cai-se no extremo. Por isso, cuidado com isso. Porque tudo isso, continua o texto, pode perturbar a harmonia perfeita da mulher ideal. E depois comento que suculento é o prato que é devendo o instinto da harmonia e da beleza exterior embebido de virtude e simpatia interior. É incalculável o bem que uma mulher bela, culta e virtuosa pode fazer. Mais que da beleza física, o mundo necessita das influências da bondade e da graça, através das quais a fé e a virtude se proclamam num estilo claro e lúcido nascido do seu bom comportamento. E aqui a palavra comportamento acho que também merece que a gente a retenha. Porque o bom comportamento não é um comportamento meramente cortês ou meramente dos gostos de cada um. O comportamento é o resultado de muita coisa ao mesmo tempo. Mas sobretudo de valores interiores que dão a tal beleza interior que junta à beleza exterior cria o ser, vamos chamar-lhe perfeito e atrativo. É preciso isto tudo estar a funcionar. Senão nós caímos ainda para a teta isso de confundir a beleza com com boniteza com estar na boda e com estes atrativos todos em que em vez do vestido é o quase andar de espido. Pois, isto conta. Diga, diga, diga. Diga. Eu só acrescentava aqui uma coisita e tenho que acrescentar. O senhor diz é incalculável o bem que uma mulher bela, culta e virtuosa pode fazer. Eu aqui tenho que acrescentar. É incalculável o bem que uma mulher ou e um homem bela, culta e virtuosa pode fazer. Bem, é só meter lá o homem. Temos que pôr aqui o homem. Voltamos ao ponto de dizer tudo. Há o homem ou muitos homens até acham lá que sim e que fosse tudo a funcionar. mas verdade se diga que quando a gente aqui está a falar disto e diz cuidado com a dissolução dos costumes com a perda do pudor com a sensualidade a todo transe com a ânsia de gozar sempre a qualquer preço com a independência enganosa no econômico ou no social eu estou aqui a ver dá para os dois lados mas estou aqui a ver sobretudo aquilo que nos tempos que correm há uns anos há uns 40 anos para cá atingiu a mulher que na sua forma de se manifestar isto não é só o feminismo mas também é o feminismo é isto é que começou a imitar o homem naquilo que o homem tinha de defeito olha a fumar a vestir calças a ter tudo que é para haver depois da igualdade de género mas as calças são quentinhas ah são quentinhas pois está bem exatamente exatamente as calças são quentinhas também para pontuarmos eu acho que isto aqui já está já está suficientemente tudo dito não sei se ah é que ela quer quero dizer aqui uma coisa ainda que também acho que é muito importante pensarmos e quem nos ouve também refletir um bocadinho sobre isso diz aqui no início do texto a beleza física é sempre passageira claro é muito importante pensar-se nisso não dizia ali que a beleza feminina começa por um violino e termina num violoncelo e o Pedro acrescentava que se for uma escrava e termina num bombom e é verdade é verdade mas a gente olha para o corpo de uma menina o corpo de uma menina com os seus 15 a 16 anos e diz assim epá isto é violino no sentido as formas e tal está tudo muito bem a partir aí dos 40 anos pá já o corpo é assim largo é como a masculina é igual porque o homem quando tem ali o testosterona na adolescência tem ali tudo o nido os músculos abdominais depois alguns eles vão injetar o testosterona aos 40 anos para manter não é mas pronto mas também bombo também é um exagero estou brincando é uma caricatura no bombo o bombo tem mas também temos só a dizer mais a forma arredondada eu estou não percebendo o homem que é isso onde eu me incluo onde eu me incluo onde eu me incluo onde eu me incluo que é barriga de cerveja exatamente está bom isto é bom é bom quer dizer aí a gente não vê beleza nenhuma exterior mas podemos encontrar muita beleza interior apesar da barriga tal como no violão sal da mulher termina-nos assim também com o humor muito obrigado por ter este reflexo quem vos ouve e vê também muito obrigado e até ao próximo se Deus quiser é amém amém é amém 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 Amém.